Olá, meus amigos! Estamos aqui mais uma vez no nosso programa da LFTV, o programa Além do Sexo. E você sabe, né? Toda semana a gente tem assuntos novos, muitas coisas interessantes pra você ficar atualizado. E hoje, em comemoração ao Outubro Rosa, nós trouxemos aqui uma profissional maestologista para conversar com vocês. Doutora Annelisa Souza. Tudo bom, Annelisa? Ah, que ótimo! Que bom! Então, vamos conversar, bater um papo? Joia! Anny, querida! Que bom estar aqui com você! Então, vamos conversar um pouquinho sobre o que a mulher precisa saber, qual é as informações mais importantes que ela precisa ter pra que ela possa fazer uma boa prevenção e um bom diagnóstico, porque a gente sabe que são coisas diferentes. Então, a gente vai falar um pouco sobre prevenção, a gente vai falar sobre o diagnóstico precoce e um pouco sobre tratamento também, tá bom? Tá certo! O que é que você me diz aí? A campanha do Outubro Rosa, ela surgiu na década de 90 nos Estados Unidos e a partir daí foi tomando um mundo, porque mostrou que a divulgação, a informação é nosso maior aliado na prevenção das doenças e no tratamento. O câncer de mama hoje é o segundo câncer que mata mais, infelizmente, ainda a taxa de incidência é muito alta e a mortalidade também. São cânceres que, diagnosticado precocemente, a chance de cura chega a 95%. Então, quanto mais a gente diagnosticar precocemente, mais a chance de obter a cura. E como se diagnosticar precocemente? E hoje, o nosso maior aliado, realmente, é a informação. É saber que nós contamos com alguns exames que pode ser diagnosticar a doença em fase precoce. Por exemplo? Por exemplo, a mamografia. A mamografia... E é o raio-x, digamos, né? É o raio-x da mama. É o raio-x da mama. É o raio-x, é o raio-x. É um exame seguro. A radiação é baixa. Tem alguns fake news aí que saem na internet dizendo que é um exame que tem... Ah, isso é importante, gente. Ouçam. É uma radiação alta que causa câncer de tireoide, mas isso não é verdade. É um exame que a radiação é muito inferior ao do raio-x de tórax. É uma coisa importante. E ele, basicamente, ele é realizado uma vez no ano. Então, a sua exposição à radiação é muito baixa. Mas não são todas as mulheres que podem fazer mamografia. Repete aí. Só a partir dos 40 anos. Tem gente que diz a partir dos 50, tem gente que diz a partir dos 40. É porque o Ministério da Saúde, a campanha do Ministério da Saúde é a partir dos 50 anos. Mas a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda, a partir dos 40 anos, até porque a nossa população tem um percentual alto, chega a ser em torno de 20%, que é diagnosticado na faixa etária de 40 ou 50 anos. 20% dos cânceres de mama são diagnosticados nessa faixa etária, entre 40 e 50 anos. Quanto mais precoce o câncer, pior o prognóstico, não é, Anny? Quanto mais avançado. Normalmente, os cânceres de mama, quando diagnosticados em mulheres mais jovens, são mais agressivos. Mais agressivos. Então, quando diagnosticado cedo ainda, quando não é uma nodulação palpável, quando você não tem nenhum achado no exame físico, é só um exame e um achado no exame de imagem, a chance de você tratar e ficar curada é muito maior. Anny, vou perguntar uma coisa que a gente não ouve mais falar. O autoexame. O autoexame, ele é importante, que é muito, ele não substitui a mamografia. Claro, mas é um aliado muito grande. Descanecer seu corpo, você perceber alterações, vermelhidão, alguns achados de exame físico, como alguns sinais de vermelhidão, descamação, coceira, retração. Alteração da pele também, Anny? Da pele, um edema. Todos esses sinais são importantes. Secreção. Isso, papilar, quando você faz, exprime o homilho, que sai secreção. Que sai alguma secreção. Principalmente quando tem aspecto sanguinolento ou seroso. Seroso é bem clarinho. Aquelas descargas que são mais coloridas, que a gente chama multicolorida, saem do bico todo, não só de um ducto, eles já não estão tão relacionados aos sintomas do câncer. E está relacionado a quê? A descamação da própria mama, que essa região aí acumula ducto e principalmente pacientes tabagistas, que a nicotina de substâncias que tem no cigarro, ela contribui para essa descamação. Agora vamos falar, além do câncer de mama, que outras doenças a mulher precisa estar atenta para ela procurar o mastologista? Mastologista, gente, é um médico especialista em mama, nas mamas, tá? Bom, principalmente as nodulações, que são as doenças mais comuns, as nodulações, as mastites, que são muito comuns em mulheres com a pele, mulheres que acabaram de parir, que estão amamentando. Todas essas doenças é importante porque são alterações que podem ser confundidas, podem ser sinais de um câncer de mama precoce e não serem diagnosticadas, serem tardiamente diagnosticadas porque não procurou especialista. Ô Ani, outra coisa, a gente poderia falar algum sintoma que além do aspecto da mama, algum sintoma que a mulher fique atenta, se ela tiver, ela procure o especialista? Retração, ou seja, uma puxadinha da pele. Quando você movimenta, fazendo um autoexame, você se olhando no espelho, quando você movimenta seus braços, você pode perceber que alguma área da sua mama tá puxando um pouco aquela pele, aquela, a gente chama retração. Descamação, descamação no mamilo, tem algumas apresentações do câncer de mama que você vê como uma descamação, aí às vezes confunde com o quadro de dermatite. É isso que eu ia dizer, porque nem toda descamação é câncer de mama, gente. Mas é importante a gente avaliar porque vai afastar, vai se fazer uma investigação melhor, vai se tratar e a depender do tratamento, da evolução, a gente pode investigar pra tá afastando um quadro, uma apresentação chamada doença de peixes. Pode confundir. Certo. Agora, duas outras coisas que eu gostaria de chamar a atenção aqui, que eu acho também importante. Primeiro, o diagnóstico é através dos exames. Isso é diagnóstico pra saber se tem ou não tem câncer. Mas existe algo que chama-se a prevenção. Como é que a mulher deve se prevenir para ela não via ter um câncer mais tarde? Bom, na verdade, muitos dos fatores relacionados ao câncer de mama, que se sabe hoje, não tem como prevenir. Isso que a gente chama são fatores imutáveis. São fatores relacionados à questão genética da paciente. Quanto por cento seria a responsável? Seria a relação com o câncer de mama familiar de 10 a 15%. Então, a maioria dos cânceres é o que a gente chama de esporádico. Não tem relação com o achado familiar. Então, por isso que é importante saber isso, porque muitas mulheres se recusam a fazer a mamografia porque não tem nenhum caso na família. Acham que porque não tem caso na família, não precisa fazer a mamografia. E apenas a minoria desses cânceres tem relação com o achado genético. Então, tem fatores imutáveis. Mas tem alguns fatores que a gente chama de modificáveis. É a questão da prevenção... Porque tem fatores relacionados assim. Há os não modificáveis, que está relacionado à questão da paridade. Mulheres que parem mais tarde, tem um risco maior. Mulheres que menstruam mais cedo, estão mais tempo expostas à questão do hormônio, à exposição ao estrogênio. Mulheres que têm uma menopausa tardia, elas também têm um aumento de chance de ter câncer de mama. Quem pare mais tarde, a amamentação é um fator que protege. Quando você pare mais cedo, você tem um parto mais cedo, antes dos 30 anos. É um fator protetor por câncer de mama. O controle do seu peso, principalmente depois que você entra na menopausa. Então, manter o índice de massa corpórea dentro da normalidade. Por isso que eu faço atividade física. A atividade física regular, o controle do peso, a ingesta alcoólica. A gente recomenda, principalmente, às pacientes que têm um risco maior. Que elas controlam, elas façam pouco uso. Não tem um uso habitual de bebidas alcoólicas. Porque os estudos mostram que tem relação. O fumo, né? O fumo. O tabagismo, na verdade, ele não está muito relacionado ao câncer de mama. Está relacionado a vários outros cânceres. Vários outros, né? Então, a gente não conseguiu achar, nos estudos, uma relação direta. Mas, a gente não recomenda. A questão da atividade física, a reposição hormonal. A terapia de... E essa que era a segunda pergunta que eu ia dizer. E o hormônio? Vamos esclarecer aí. Bom, a reposição hormonal, os estudos mostraram que há um aumento depois de 5 anos de uso em Nicarú. Então, o que é que acontece? As pacientes de alto risco, realmente, pra, assim, que tem história familiar, que tem algum achado anterior, alguma biópsia positiva, pra alguma lesão precursora, são pacientes que, pra fazer a reposição hormonal, realmente tem que ser bem de perto, com acompanhamento de um astrologista e um ginecologista. Realmente, são pacientes que é mais difícil a gente liberar, a gente fazer essa reposição hormonal. Mas, paciente que não tem um alto risco, a gente recomenda que faça o uso por, no máximo, 5 anos. Então, vem cá. Quem é, quem é, digamos, quem é que seria considerado alto risco? Alto risco que tem uma história familiar positiva. Paciente que tem ou irmã e paciente que tem um parente de primeiro grau, assim. A mãe, a irmã, ou tem vários casos familiares de câncer de mama, ou de ovário, ou história de câncer de mama em paciente, em algum familiar com menos de 50 anos. Ou bilateral. Essas pacientes, ou pacientes que fizeram biópsia e identificaram nessa biópsia lesões, como é, chamadas hiperplasia lobular atípica, cassinoma lobular em si. São alterações que nós consideramos precursoras. Então, essas pacientes, é uma conduta diferenciada. É uma paciente de risco e que, portanto, tem que ter cuidado com relação à reposição hormonal. Exatamente. Mas, não se enquadrando nesses casos, a terapia de reposição hormonal, quando bem indicada, quando periginecologista, pacientes que têm sintomas, que têm critérios, que assim desejam, não tem contraindicação do ponto de vista da mama. Só acima de 5 anos que, realmente, o risco aumenta. Usando o hormônio ininterruptamente, depois da menopausa, por 5 anos, acima de 5 anos, o risco aumenta. Então, precisa consultar o mastologista. Precisa fazer um acompanhamento, realmente, está fazendo a mamografia, em alguns casos, quando tem a mama densa, a ultrassonografia, porque a ultrasson é um exame complementar. Ele não substitui, não é, Anny? Ele não substitui a mamografia. Ele complementa, principalmente as mulheres que fazem uso de reposição hormonal, que as mamas ficam densas. Então, a mama densa é melhor avaliada com os dois exames em conjunto, a mamografia e a ultrasson. E, por último, Anny, para a gente terminar, que a gente já está com o nosso tempo, fale alguma coisa assim, mulheres que usam prótese, elas têm mais tendência, menos, é tudo igual. Não tem relação nenhuma com o câncer de mama. Olha, gente, que coisa boa. Não aumenta a chance de ter o câncer de mama. Não é a prótese que vai fazer com que aumente, de jeito nenhum. Agora, a questão é assim, que as mulheres, muitas mulheres que têm prótese, têm preconceito e têm medo de fazer a mamografia, achando que vai apertar a prótese, que vai danificar a prótese, e não causa nenhum dano à sua prótese. Elas devem fazer a mamografia, não é porque tem a prótese que não pode fazer a mamografia. Não, não tem nenhum problema. Inclusive, os serviços que realizam a mamografia, as pessoas, os técnicos, estão treinados, existem algumas manobras para você mobilizar a sua prótese, para visualizar melhor o paninho de mama amaro, que não causa nenhum dano à prótese. Então, o problema é que muitas mulheres com uso da prótese não queriam fazer a mamografia. Mas não devem deixar de fazer por conta da prótese. E a prótese não vai causar nenhum risco. Não tem nenhum risco, não aumenta a incidência, não está relacionado a nenhum aumento de incidência do câncer de mama. Que bom! Então, gente, vocês já sabem, vamos se cuidar, né? Vamos ter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas, o emocional também, cuidado emocional, o autocuidado, estou falando muito de autocuidado, para que vocês possam realmente prevenir e, mesmo prevenindo, tem que fazer acima de 40 anos a sua mamografia anualmente? Anualmente. Anualmente, gente. Então, vamos aproveitar o Outubro Rosa para dar uma olhada aí. Fez o exame? Quando foi que fez a última vez? Dá uma olhada. Se tiver mais de um ano, vai procurar os serviços para fazer sua mamografia, vai procurar o seu ginecologista e, se tiver qualquer alteração na mama, procura o seu mastologista. Doutora Anne, muito obrigada pela sua entrevista. Então, assim a gente termina mais um programa do LFTV, toda segunda-feira, às 17 horas, no seu canal LFTV, programa Além do Sexo. Doutora Anne, muito obrigada pela sua entrevista. Tchau. 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 Tchau.